No Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 5, versículo 37, Jesus disse, Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Forte, não? Eu vou ler de novo. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Agora eu leio mais uma vez, e você vai ser boca do Senhor Jesus, falando isso para a pessoa que está do teu lado. Ou seja, um vai falar para o outro, tá bom? Mas é a palavra de Jesus que vai sair da tua boca para a pessoa que está aí do teu lado. Então vamos lá, olha para a pessoa do teu lado aí, olha aí, olha para ela, olha aí para ele. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência, Maligna, maligna, forte, muito forte, hein, fortíssimo. Quem crê que Jesus disse estas palavras? Foi no sermão da montanha, quando ele estava instituindo o seu novo código de leis, e ele disse essa palavra muito forte, e é importantíssima, amados, importantíssima. Então você que crê que foi Jesus que disse, faça como diz o Salmo 47, versículo 1, o que está escrito lá? Lá diz assim, né? Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos, e cantai a Deus com voz de triunfo. Então aplaude ao Senhor com as mãos, e enquanto você aplaude, dá glória com voz de triunfo. Dá glória com alegria. Dá glória de vitória. Isso, aplaude mais. Levante os olhos aos céus. Vá aplaudindo e glorificando. Aplaude ao Senhor Deus com as mãos. E cantai ao Senhor com voz de triunfo. Você que está assistindo pela TV Feliz, ouvindo pela rádio, pelas redes sociais, pelo youtube.com.br. Juntem-se a nós aqui no Santíssimo Rio de Janeiro. Aplaude também aonde você estiver, dá glória a Deus. Continua, continua, não pare não. Pai, olha que coisa linda. Em toda parte tem alguém te aplaudindo agora, te glorificando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas. Derrame a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra. E prospere naquilo, para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Aí Jesus. Diz no versículo 34. Eu porém vos digo. Que de maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu. Porque é o trono de Deus. Então primeiro ele começa dizendo. Olha, de maneira nenhuma jureis. E é tão comum as pessoas jurarem. As crianças crescem com esse costume. Uma criança jura para outra que é verdade. Jura para outra alguma coisa. E até diz, eu juro por Deus. As crianças aprendem a fazer isso. E também homens, mulheres, jovens, os adultos, os idosos. E você chega até ao presidente da república. Quando ele vai assumir o seu cargo, ele jura defender a constituição, guardar a constituição. Os militares, de todas as forças, juram a bandeira. E as pessoas juram, juram mesmo. É muito comum, por exemplo, o namorado, o noivo, o marido, jurar para a esposa. Eu juro que eu nunca te traí. Eu juro que eu não olhei para ela. Eu juro que eu não fiz nada. E dizem até, eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu não fiz. Porque o juramento, o juramento pressupõe uma verdade. Quando a pessoa jura, ela está declarando que o que ela diz é verdade. Mas quando a pessoa se habituou a mentir, jurar falso é só mais uma mentira. E o grande problema é quando a pessoa jura por Deus. Porque Deus é a verdade. E se ela estiver jurando falso, ela está trazendo Deus para uma mentira. E dizendo, eu juro por Deus. Não é verdade isso? Então, o juramento está em toda parte. É até um costume. E Jesus disse, de maneira nenhuma jureis. Não jureis por nada. Nem pelo céu. Porque é o trono de Deus. Minha gente, a gente sabe que o céu não se resume a essas nuvens que a gente contempla. O céu é infinito. E não se chegou ao fim do céu ainda. E todo, todo esse céu é apenas o trono de Deus. Quer dizer que Deus é muito grande. E Jesus disse, não jureis nem pela terra. Porque é o escabelo de seus pés. O escabelo, você sabe, é aquele banquinho pequenininho. E fica, se aqui tivesse um escabelo, pastor Eliseu, você estaria muito mais confortável. Porque é um banquinho para ficar debaixo dos pés. Melhora a postura. E o escabelo, esse banquinho debaixo dos pés, geralmente era usado pelos reis para ter aquela postura real. Não é? Não aquela postura largada. Então Jesus está dizendo, e nem jure pela terra. Essa terra linda aqui. Esse planeta tão maravilhoso. Nada mais é do que o escabelo, do que o descanso dos seus pés. E não jure também por Jerusalém. Porque é a cidade do grande rei. Você vê, não jure nem pela cidade mais sagrada do planeta. Porque é a cidade do grande rei. E ele fala assim, nem jurarás pela tua cabeça. Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu não posso dizer, cabelo fique preto agora. Eu não consigo fazer isso. Quando eu peguei Covid, fiquei 29 dias internado. Acho que por causa da Covid, sequela e um monte de remédios e drogas. Não tinha tratamento naquela época. Quando eu voltei para casa, eu ia tomar banho. E caía tanto cabelo, mas caía tanto cabelo. Que um dia a ajudante da minha esposa foi lá arrumar, limpar o banheiro. E ela virou para minha esposa e disse assim, O que está acontecendo com o patrão? O que foi? Eu pensei que era bombril que tinha no ralo. Era um monte de cabelo dele. Começou a cair cabelo de monte, cabelo de monte. E não adianta você fazer tratamento com xampu, anticalvície, etc. Porque nós não temos esse poder, Jesus está dizendo. Você não pode jurar nem pelo cabelo da tua cabeça. E eu quando penteava o cabelo ou passava a mão na cabeça assim, Vinha um monte de fio na minha mão. Eu ficava assustado. Eu pegava na contraluz e jogava assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, cinquenta. Meu Deus, aqui deve ter um cem fio de cabelo. E não era nem de pentear, era só de passar a mão para dar uma ajeitada. Meu Deus, meu Deus, vou ficar careca. Eu sei que eu não tenho o poder de fazer sequer nascer um fio. Mas Deus tem esse poder. Aí eu comecei a dizer para Deus. Senhor, ordena agora que no lugar de cada fio que caiu, nasça cem. Nasça cem no lugar. Você pode ver que eu estou bem cabeludo agora, né? Então, eu não tenho esse poder, mas Deus tem. Então, você não pode jurar nem pelo cabelo da tua cabeça. Isso aqui é uma coisa praticamente insignificante. Você não pode tornar um cabelo branco em preto. Jesus quis mostrar, não jure nem pelas coisas insignificantes. Aí ele diz assim. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E até hoje, no meio religioso, as pessoas juram muito. As pessoas juram demais. E no meio evangélico também. Eu já escutei até muitos pastores dizerem assim. Eu juro por Deus. Eu falo, esse pastor não está lendo a Bíblia. Quando um pastor diz, ou um religioso diz, ou um cristão diz. Eu juro pelo Espírito Santo. Não está lendo a Bíblia. Não leu o Evangelho. Porque aquilo é maligno já. E é tão comum. Eu juro pelos meus filhos. Eu juro pelo Espírito Santo. Eu juro diante de Deus. Eu já escutei N vezes isso. Eu olho para a pessoa e chego à conclusão que ela não leu o Evangelho. Porque Jesus está dizendo claramente, de maneira nenhuma, oh, de maneira nenhuma, jureis. Quando eu era criança, eu sei que eu devia ter aproximadamente uns cinco anos, porque eu não estava nem no primário ainda. E a minha mãe disse, tanto para mim, como para os meus três irmãos. É pecado jurar. Vocês não jurem. Um homem, e aqui nós estamos no papo de homem, né? Minha mãe disse, um homem tem que ter palavra. Vocês têm que ter honra. Nunca jurem. Um homem tem que ter palavra e palavra de honra. É pecado jurar. Então, em casa, quando eu era criança, qualquer coisa que acontecesse, para saber se era verdade ou não, minha mãe não pedia juramento. Minha mãe dizia assim, palavra de homem? Palavra de honra? Porque a palavra de um homem tem que ser o quê? Sim, senão, não. Sim, se for sim. E não, se for não. Se a pessoa começar a jurar, já está partindo para o lado maligno. Então, minha mãe ensinou isso quando eu era criança. E eu vivi uma experiência, não sei se você já ouviu contando isso, mas eu vivi uma experiência quando eu era criança, que o meu pai era um alfaiate muito pobre. E, naqueles anos, a gente passava muita necessidade. A ponto de, por exemplo, dividir um ovo para quatro pessoas. Até hoje, quando eu vou tomar leite no café da manhã, eu nunca passo de um copo e meio. Porque, quando eu era criança, eu não podia tomar mais do que isso. Era um copo e meio para cada um. Era um copo e meio. Eu não consigo, até hoje, tomar mais do que isso. Era difícil a nossa vida. Minha mãe não trabalhava, só cuidava dos quatro filhos. E meu pai era esse alfaiate que lutava para sobreviver. E, raramente, tinha sobremesa na minha casa. Além de uma comida bem escassa, sobremesa era um luxo. Um dia, eu estava brincando na rua e, em frente à nossa casa, do outro lado, morava um homem e uma mulher que só tinha um filho. E o homem era bem empregado. E o filho dele tinha a minha idade. E andava sempre bem vestido. E eu estava brincando na rua. E aquele menino apareceu. Eu lembro o nome dele até hoje. Chamava-se Herol. E o Herol estava comendo uma maçã. E eu fiquei olhando para o Herol, porque eu nunca tinha comido uma maçã. Nas poucas vezes, a maçã tinha sido dividida por quatro, pelo menos. E eu vendo ele comer aquela maçã, eu fiquei com tanta inveja. E pensei, como esse menino é rico, hein? Está comendo uma maçã inteira, sozinho. Ele é muito rico. E eu fiquei, assim, olhando para o Herol. E ele, com naturalidade, comendo a maçã na minha frente. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu fiquei admirado. Como ele é rico. Ele pode comer uma maçã sozinho. Algumas semanas depois, eu estava brincando na rua. Fiquei todo suado. E entrei em casa para beber uma água gelada. Era uma geladeira bem velha. da marca Frigider. Quem é que lembra dessa marca? Ah, é os mais velhos só. O resto nem sabe do que eu estou falando. Era uma geladeira Frigider e velha. Quando se abria a porta, ela rangia todinha. E eu abri aquela geladeira velha, para beber água gelada. Porque eu tinha certeza que, pelo menos, a água tinha na geladeira. E eu vi na prateleira de cima, uma maçã. Quando eu li aquela maçã, parece que ela deu uma piscadinha para mim, assim, ó. A minha lombriga saltou na hora. Eu lembrei do Herói comendo uma maçã sozinho. Eu nunca tinha comido uma maçã inteira. Eu não tive dúvida, eu peguei a maçã. Nem bebi água. Fechei a porta da geladeira. Saí pelo fundo da cozinha. Pulei o muro do quintal. Fui lá no meio do mato. Me escondi no meio dos pés de mamona. Sentei no chão. E fiquei olhando a maçã. Nem acreditava que eu ia comer uma maçã inteira. Tinha cinco anos, sei lá. Aí eu... E pensava assim, se o Herói me visse agora... Ele ia pensar que eu sou um menino muito rico. E ficava comendo aquela maçã. Comi, saborei. Comi bem devagar. Comi escondidinho lá no meio dos pés da mamona. Aí, quando acabei, joguei o talo. E fui brincar. Brinquei a tarde inteira. À noite, minha mãe serviu a janta. A gente estava até na sala. Depois da janta, o meu irmão mais velho fala assim... Mãe, tem sobremesa? E minha mãe falou... Tem sim. Tem sim. Tem uma maçã. Quando ela falou maçã... Eu já fiquei nervoso. E ela me chamava de Bibia. Era a maneira carinhosa dela me chamar. E eu tinha um outro apelido de rua, que era Mazola. Mazola é quando ela estava brava, ela me chamava de Mazola. Mas ela falou, Bibia, justo para mim. Tinha outros irmãos lá, justo para mim. Bibia, vai pegar a maçã na geladeira. A minha vontade foi dizer, mãe, eu comi. Diante de Deus, que eu queria ter falado isso. Mãe, eu comi. Eu fiquei com vontade de dizer, mãe, eu comi a maçã. Mas eu fiquei com medo de apanhar. Medo de apanhar. Aí eu levantei, fui para a cozinha, pensando, e agora? Eu sei que não tem maçã na geladeira, e agora? Abri a geladeira velha, assim, bem forte, para minha mãe escutar lá na sala o barulho. A casa era pequena, daria para ouvir o barulho da geladeira abrindo. Eu abri a geladeira, e agora, eu olhando a geladeira vazia, só aquela garrafa de água. Ô, mãe! Mãe! Minha mãe, o que que é? Mãe! Está em cima ou está embaixo? Eu não sabia o que fazer. Essa é uma história verídica do meu passado tenebroso aos cinco anos de idade. Está em cima, menino! Mãe! Não tem maçã aqui! Como não? Mãe, não tem maçã. E ela na sala ou na cozinha, falando. Ela levantou e veio, meus irmãos vieram atrás. Eles eram mais velhos que eu. Vieram atrás. E eu, em frente à geladeira, minha mãe olhou para dentro da geladeira, meus irmãos também. E eu ali com a maior cara de pau. Minha mãe olhou e falou assim, cadê a maçã que estava aqui? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aí ela perguntou para o mais velho, Rodinei, foi você que comeu a maçã? Não, mãe, não fui eu. Misael, foi você que comeu a maçã? Não, mãe, não fui eu. Aí ela me chamou de Bibiá. Bibiá, foi você que comeu a maçã? Eu falei, não, mãe, não fui eu. Eu ia falar o quê? Estava com medo. O pequenininho nem alcançaria a maçã, a prateleira. Então ela nem questionou muito o menor. Aí ela botou os filhos assim, um ao lado do outro. E ela vira para o filho mais velho, Rodinei, e diz assim, Rodinei, foi você que comeu a maçã? Rodinei, não, mãe, não fui eu. Palavra de honra, Rodinei. Palavra de homem. Palavra de honra, mãe. Palavra de homem, não fui eu. Quando ela falou palavra de honra, eu já estremeci. Porque eu sabia que eu não poderia dizer uma palavra de honra falsa. Palavra de homem mentirosa. Eu não poderia. E eu já fiquei pensando, e agora? Quando chegar a minha vez. Dou uma palavra de homem falsa. Dou uma palavra de honra falsa. E vou para o inferno por causa de uma maçã. Ou eu digo que fui eu que comi e apanha. Comecei a passar mal, eu era pequeno. Estou esperando a minha vez, ela vira para o segundo filho, Misael. Eu era o terceiro. Misael. Foi você que comeu a maçã? Não, mãe, não fui eu. Palavra de homem, Misael. Palavra de honra. Palavra de honra, mãe. Palavra de homem, não fui eu. Eu estou gelado. E agora? E agora? Agora é a minha vez. Bebia. Foi você que comeu a maçã? Não, mãe, não fui eu. Palavra de honra, Amazola. Aí eu fiquei olhando para a minha mãe. Você não tem ideia de como ela era bonita. Parece que eu estou vendo ela aqui na minha frente. Parece que eu estou com cinco anos olhando para ela aqui. Palavra de homem, Mazola. Palavra de honra, que não foi você. Aí eu fiquei pensando. Minto. Dou uma palavra de honra falsa e vou para o inferno. Ou falo a verdade e apanho dela. E ela continua. Fala, Amazola. Palavra de honra, que não foi você? E eu. Palavra de honra, Amazola. Palavra de homem. Fui eu, mãe. Eu comi, eu comi a maçã. Eu era meio gordinho. Meu apelido em Piracicaba era gordo, né? Eu não morava em Piracicaba nessa época, mas as minhas filhas chamavam de gordo. Eu não achava ruim, porque eu era gordo mesmo. Aí, meus irmãos, gordo guloso. Gordo guloso. Gordo faminha. E eu. Minha mãe não me bateu. Mas aquilo mexeu comigo. Isso já tem 65 anos. Para mim, aconteceu ontem. E essa experiência foi tão forte que moldou o meu caráter. Moldou a minha personalidade. Você vê que eu estou contando para você. E para mim isso é uma coisa viva, verdadeira. Porque eu não minto. Eu não minto. Eu aprendi que é melhor você apanhar do que ir para o inferno. É melhor você sofrer o castigo, mas salvar a tua alma. Eu aprendi isso. Então, quando Jesus disse que isso que passa do sim, sim, não, não é de procedência maligna, é porque quando a pessoa jura e jura por Deus, olha o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Quando a pessoa é mentirosa, o juramento para ela é só mais uma mentira. Não tem problema jurar falso. E quando diz, eu juro por Deus, eu juro pelo Espírito Santo, e eu estou cansado de ouvir isso nas igrejas evangélicas e do povo evangélico. Se a pessoa estiver falando a verdade, ainda passa. Mas se ela estiver mentindo, ela está querendo que o Deus verdadeiro seja testemunha da mentira dela. Está querendo que o Deus seja mentiroso. Por isso que Jesus proibiu o juramento e ele enfatizou essa proibição, porque a gente se torna filho do diabo. Eu sei que você conhece de cor essa passagem, mas vamos comigo lá. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler aqui o versículo 44. Jesus pregando. Veja a importância que ele dava para a verdade. A nossa palavra ser verdadeira. Ele pregando diz assim, para a multidão e especialmente para os mentirosos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Deus odeia a mentira. Deus odeia o falso testemunho. Ele já colocou isso lá nos 10 mandamentos. E Jesus está dizendo, não jurem por nada. A palavra de vocês. E ele está falando isso com crianças. Ele está falando isso com jovens. Está falando isso com homens e mulheres adultos. Inclusive com idosos. Não jureis de maneira nenhuma. Porque ele abomina a mentira. Ele é a verdade. Ele não admite a mentira. Porque é o desejo do diabo, o pai da mentira. E quando você vai lá para o final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15, eu convido você para ir comigo até lá, no último capítulo, não é? Do Novo Testamento. Olha o que está escrito. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A gente tem que, por necessidade de salvação, vencer a mentira. Vencer a tentação de dar uma desculpa mentirosa, mesmo que você pense que não faz mal. Não é tão grave assim, uma mentirinha boba, vai? Uma mentirinha de nada. Nós temos que aprender a vencer até essas pequenas mentiras. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, agora, no versículo 7. Olha só. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. O filho de Deus não pode ser mentiroso. Porque se ele for mentiroso, ele não é filho de Deus. Ele é filho do pai da mentira. Quem vencer a mentira, quem vencer a mentira, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. E no versículo 8 ele fala. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. E a todos os mentirosos. Porque pode ser que você não seja nada disso, não é? Nem homicida, nunca matou ninguém. Não fornica, não faz feitiçaria, não é idólatra. Mas de vez em quando cai na mentira. E a todos os mentirosos. A sua parte será, no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Minha gente, a igreja evangélica e o povo evangélico adquiriu esse hábito de dizer, eu juro por Deus, eu juro pelo Espírito Santo, eu juro pelos meus filhos. Os pastores que estão aqui presentes, tem que bater nessa tecla. Porque é fundamental para a salvação, você tem que vencer a mentira. Você tem que ter a capacidade de aceitar até o castigo, caso agiu errado. Mas não mentir para escapar do castigo. Porque você pode até escapar do castigo aqui, temporário. Mas não vai escapar do castigo eterno, o que é a segunda morte. Quando a minha mãe me ensinou isso, ela não abriu a Bíblia para mim. Mas minha mãe era mulher de Deus. Tinha autoridade de mãe, autoridade de mulher de Deus. Ela falou, é pecado jurar. Um homem tem que ter palavra. E sem ler para mim o texto bíblico, ela me ensinou o sim, sim, não, não. E não jurar por nada. E para a gente terminar aqui essa palavra, eu quero ler no capítulo 21 de Apocalipse mesmo. Versículo 27. Olha só como é fundamental você vencer. Essa tentação da mentira, mesmo a mentirinha que você acha que não tem tanta importância. O diabo é tão... Ele manipula tão bem o ser humano que tem a mentira branca, né? Eu acho que o diabo é racista. Mentirinha branca, tem a mentirinha branca. O diabo só pode ser racista. Mentirinha branca pode? Não pode, nenhuma mentira, nenhum tipo de mentira. A palavra diz assim no versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Não entrará. Não entrará. Não entrará. E a mentira está tão popular. E termina dizendo, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só quem for verdadeiro, é que vai estar com o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos ficar todos de pé. O nome no livro da vida depende de uma ação aqui na terra. Porque no juízo final, há muitos livros. São os das obras. Para que o teu nome entrasse no livro das obras, você não precisou fazer absolutamente nada. Bastou nascer. Quando você nasceu, foi aberto um exemplar com o teu nome, o livro das obras. Você não fez nada, só nasceu e o teu nome está lá no livro das obras. Com todas as tuas obras em detalhes. Todas elas em detalhes, inclusive as mentiras. Eu fico tremendo. Eu fico tremendo com isso. Eu fico tremendo. Porque o livro das obras, ele não esconde nada. Está tudo lá relatado. E tem mais um livro, que é o livro da vida do Cordeiro. E no livro da vida do Cordeiro, só vai entrar o nome de quem é verdadeiro. De quem é sincero. Minha gente, hoje a mentira está tão popular. Ensina-se a mentira em toda parte. Nos programas, nos filmes, nas novelas, nas peças de teatro. É tão comum mentir. O diabo enredou todos. E transformou todos em filhos do diabo. E a igreja está correndo esse grave risco também. Porque as pessoas acham que uma mentirinha de nada não tem problema. Afinal de contas, era por uma boa causa. Era por um bom motivo. O livro da vida do Cordeiro. Para ter o nome lá, precisa de uma ação aqui na terra. Porque o nome não entra automaticamente no livro da vida, como entrou no livro das obras. O teu nome para estar no livro da vida do Cordeiro. Ele requer uma ação da tua parte. Primeiramente, o compromisso do arrependimento. Vencer, perseverar até o fim. Porque o nome pode ser riscado do livro da vida. Às vezes o nome já foi até riscado. E a pessoa está vivendo como se o seu nome estivesse lá no livro da vida do Cordeiro. Só porque ela pertence a uma igreja. Só porque é membro de uma entidade religiosa. A pessoa acha que pode viver como quer. Porque ela pertence a uma igreja. E ela supõe que vivendo da maneira que ela quer, mentindo, enganando. O seu nome também está no livro da vida do Cordeiro. E não percebe que o nome foi riscado. Não percebe que o nome já foi riscado. Eu tenho medo diante de Deus. Muito medo. Eu tenho muito medo. Arrependimento. O arrependimento é condição para você ter o seu nome já como candidato ao livro da vida. Mas não basta só arrependimento. Porque até ateu se arrepende. Até ateu se arrepende. Mas para o teu nome estar no livro da vida do Cordeiro. O próximo passo é receber Jesus. Como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando o pastor Eliseu Kessler convocou esse congresso só para homens aqui. Palavra de homem, né? Papo de homem. A impressão que eu tenho é que todos aqui já são salvos. É ou não é? Se todos aqui já são salvos, o que eu estou pregando salvação? Uma. Porque tem gente vendo pela TV, ouvindo pela rádio, pelas redes sociais. Essa palavra está chegando longe. Mas eu sou obrigado pelo Espírito Santo de Deus a fazer isso. E ai de mim se eu não fizer. Eu recebi ordem do Senhor para fazer isso. Ele me disse claramente. Não importa se você está pregando para pouco ou para muita gente. Você tem que perguntar. Você tem que perguntar quem quer receber Jesus. Como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que perguntar. E eu tenho que perguntar. E as vezes a pessoa fica com vergonha porque ela é membro de uma igreja. Mas sabe que está com o nome riscado. Sabe que está perdido, que está perdida. Desculpa eu insistir com isso. Mas eu trabalho para o grande rei. E eu tenho que fazer o que ele me manda. Eu gostaria muito que todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Seus nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. E se o teu nome porventura foi riscado. Dá tempo ainda. De você se arrepender. E ter o seu nome reescrito no livro da vida. Eu sou obrigado a perguntar. Olhem todos para mim. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho que perguntar. Quem aqui com arrependimento. Quer receber Jesus. Como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue a sua mão o mais alto que puder. Quem quer. E tem. E tem. Vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Teu nome vai ser escrito lá em cima. Viu? Teu nome vai ser escrito lá em cima. Agora vamos fazer uma coisa. Vem. Vamos. Com sinceridade. Com sinceridade. Pedir perdão a Deus. Para fazer um compromisso verdadeiro. Não um juramento. Não um juramento. Ele não quer que você jure. E a partir de hoje eu juro que nunca mais eu vou mentir. Isso já vai ser uma mentira. Eu juro que nunca mais eu vou mentir. Ele já está mentindo. Mas fazer um compromisso com Deus. Sim, sim. Você vai dizer sim ou vai dizer não? De nunca mais, mas nunca mais mesmo. Nem que você tenha que apanhar. Nem que você seja torturado, torturada. Você não vai mentir. Você vai dizer a verdade. Verdade no trabalho, dentro de casa, para a esposa, para os filhos, para os parentes, para os amigos. E esse meu pastor aqui, que é vereador, ele está numa enrascada agora. Porque o que os políticos mentem em época deles são. Não pode, hein? Ó, agora não pode, não pode, não pode. Complicado, hein? Mas é. Aquele que vencer. Eu serei o seu Deus. E tu serás o meu filho. Tem que vencer, gente. Tem que lembrar dessa palavra. Você vê, é tão importante. É tão importante. Que ela vem desde o Antigo Testamento. Não é? Falando isso. Vem desde o Antigo Testamento, para não dar falso testemunho. E termina, no livro de Apocalipse, deixando claro, que o mentiroso, ou aquele que ama mentira, ou que profere mentira, ele está na mesma condição do idólatra, do homicida, do adúltero. Ah, eu não adutero. Eu não traio minha mulher. Eu nunca matei ninguém. Mas conta umas mentirinhas brancas. Umas mentirinhas bobas. Se tem mais alguém que quer aproveitar, como eles dois, e vir aqui para frente, aproveita agora. Que nós vamos orar juntos, viu? Nós vamos orar agora. Mas com todos que estão aqui, a grande maioria são homens de Deus. Nós temos que fazer agora esse compromisso da verdade. Jesus enfatizou isso na sua palavra. É condição para a gente vencer e não dar brecha para o diabo. Quando você falar uma coisa, todo mundo vai saber que você está dizendo absolutamente a verdade. Ninguém vai duvidar. Ninguém vai dizer, jura. Vai bastar você dizer e todo mundo vai acreditar. Porque saberão que você é um homem que não mente. Amém? Vamos fazer esse compromisso? Ao que vencer, eu serei o seu Deus. E tu serás o meu filho. Amém? Eu vou me ajoelhar com eles dois aqui, que são mais duas pedrinhas na minha coroa. Você já pensou se eu venho pregar num congresso aqui de homens que só tem pastores e salvos. E não faço apelo. Já pensou? Hein? E você não tivesse a oportunidade agora de se ajoelhar e entregar a vida para Jesus. E já pensou se em seguida você, por infelicidade, tem uma parada cardíaca. Ou sofre um acidente e morre. Já pensou para onde que iria a tua alma e para onde que iria a minha cabeça? Eu estarei em maus lençóis tanto quanto você. Mas graças a Deus. Eu chamei e você veio. Eu chamei e você veio. Isso é maravilhoso. Viu? Como é teu nome? E o seu? Vai ser escrito no livro da vida agora. E não é com letra de qualquer um, não. Vai ser com a caligrafia do próprio Senhor Jesus. Teu livro das obras é tão medonho quanto o meu. Que eu, desde criança, estava furtando maçã. Hein? Desde criança eu estava mentindo para minha mãe. Só não tive coragem de ir para o inferno. Não é? Meu livro das obras está lá. O teu também, né? Tenebroso. Mas agora, no juízo, vai ser aberto o livro da vida. E quando abrirem o livro da vida, o teu nome vai estar escrito lá. E o teu nome vai estar escrito lá. E você que está no meio dessa multidão. E desconfia que o teu nome foi riscado do livro da vida. Se você desconfia disso, se arrependa agora. E onde você está? Eu não vou te expor, não. Não vou te expor. Porque eu sei que você é membro de alguma igreja. Mas é entre você e Deus agora. Com arrependimento verdadeiro. Com arrependimento sincero. Ore assim comigo, vocês dois. E quem quiser, ore comigo também assim. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E eu quero vencer a filha do diabo. Que é a mentira. De maneira nenhuma, eu quero me casar com a filha do diabo. Eu não quero Satanás como meu sogro. Nem como meu pai. Porque ele é o pai da mentira. Neste momento, eu recuso o falso testemunho, a mentira, a prevaricação. Eu recuso agora toda a obra do diabo. Porque a partir deste momento, eu faço com o Senhor este compromisso. Firme e sincero. Para vencer toda mentira. Até as mais pequenas. E sempre dizer a verdade. Mesmo que isso me custe um castigo. Eu quero ser verdadeiro. E eu quero dizer, meu Pai. Que quero entrar na cidade santa. Eu quero entrar na nova Jerusalém. Eu quero o novo céu. E a nova terra. E para isso, eu vou me esforçar e perseverar até o fim. Porque eu declaro, eu confirmo, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Para todos sempre. Amém.